Olá você, tudo bem? Pessoal, hoje o tema da aula é Lei de Bamford. É uma lei que tem a função de verificar se uma planilha de cálculo está correta, se as finanças estão corretas, é possível verificar se em uma eleição teve fraude ou não, se é possível verificar se uma licitação de um de um empreendimento que foi construído está com fraude ou não tem fraude e é muito simples, tá? Você vai aprender isso tudo hoje, beleza? Primeiramente pessoal, Bamford, a lei se chama Bamford, mas teve um camarada em 1881, olha como é antiga essa lei, 1881 que ele verificou um detalhe muito interessante foi esse camarada aqui ó, tá vendo aqui ó? Simon Newcombe. Simon Newcombe nasceu em 1855 e faleceu em 1909. Ele era um astrônomo. E o que que esse cara fez? Antigamente, em 1880, 1870, não existia calculadora, não existia calculadora. Então, como eram feitos os cálculos? Por meio de livros. Existiam diversos livros com várias tabelas, principalmente para os logaritmos. E Simon, ele verificou que as primeiras páginas de todos os livros de logaritmo eram bem gastas, muito usadas. Contudo, as últimas não eram gastas, eram novíssimas. Aí ele começou a pensar, cara, por que que todo mundo só usa as primeiras páginas? Deve ter alguma razão para isso. E ficou essa dúvida no ar. Só que em 1938, pessoal, demorou para caramba, hein? Em 1938, apareceu esse camarada chamado Frank Benford. 1883 a 1948. Mas ele especificou a lei dele no ano de 1938. Ele era um engenheiro eletricista e físico. E aí ele começou a analisar o que Simon tinha verificado e ele começou a estudar o seguinte. Vamos lá. São os números possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Número à esquerda. Não existe zero à esquerda. E ele percebeu que os logaritmos que eram calculados com o número 1 eram muito mais utilizados que o logaritmo que era utilizado com o 9. Ele foi capaz de fazer uma grande tabela. Qual foi a tabela? Foi essa tabela aqui do lado. Pessoal, olha aqui. Olha essa tabela. Onde? Por esse cálculo, ele verificou que o número 1 aparece praticamente 30,1% das vezes. O 2, 17,6%. E o 9, 4,6%. Pessoal, está confuso? Está confuso ainda? Vou mostrar um pouquinho a fórmula para vocês. A fórmula é essa aqui. Beleza. Vamos lá. Esse B dígito significa o valor que você quer com o dígito igual ao logaritmo da base 10 do dízimo mais 1 menos o log da base 10 do dígito. Ou seja, se eu quero saber a quantidade de números 1 que aparece em qualquer tabela, você vai ter isso aqui. O dígito 1, log de 10, seria 1 mais 1 menos o log de 10 de 1. Ou seja, o log da base 10 de 2 menos o log da base 10 de 1. Isso dá 0, 30, 10, 29, 99, 56, 63, 9. Ou seja, é exatamente o que está escrito aqui em cima, pessoal. Do lado de cá, ó. Aqui, 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 que eu estou atrás da tabela aqui, mas é para cá, ó, ó, para cá. O que acontece do lado de cá? Você está aqui, o primeiro dígito aparece 30,1%. Tá bom? É sempre o dígito da esquerda. Ficou claro, pessoal? Vou tentar explicar um pouquinho melhor. Você vai abrir um livro de... Seu livro de física. Abre qualquer página e começa a contar os números. E verifica somente o primeiro dígito da esquerda. 30% dos números vão ser 1. 46% dos números vão ser 9. Vocês estão começando a entender? E olha esse gráfico que o 1 é bem maior e ele vai decaindo até dar 4,6%. Beleza. O que eu vou fazer na aula de hoje? Vamos analisar as eleições de 2018 para presidente da República. 2018, eu vou utilizar somente o estado do Distrito Federal. Ou seja, somente o Distrito Federal onde eu resido, que é Brasília. Tá bom? Então, bora lá para a aula. Bom, pessoal. Voltamos. Seguinte. O site que eu peguei, os dados, foi exatamente este aqui. TSE.jus, eleições, estatística, repositório. E eu utilizei o ano de 2018. Não se preocupe que eu vou colocar este atalho na descrição do vídeo. Tranquilo. Então, eu fui aqui no Distrito Federal e já baixei este arquivo. Baixando o arquivo, ele vai estar em Excel. Então, vou mostrar para vocês o arquivo. É isso aqui, pessoal. Tudo isso aqui. E olha como é que o arquivo é grande. Ele tem um total de 1.048.576 linhas. É muita coisa. Certo? O que nós vamos precisar é somente a quantidade de votos que teve. As urnas, votos nulos, votos em cada um dos candidatos. Então, eu vou copiar esta coluna. É só o que eu preciso. E vou abrir outra tabela. Estou aqui. Pronto. Então, vamos colocar tudo aqui. Bom, pessoal. Gravamos aqui. Copiei somente aquela coluna. Então, são os votos. E está tudo misturado aqui. Votos nulos, votos válidos, votos do candidato X, Y, Z. Está tudo misturado aqui. Bom, o primeiro ponto agora é pegar o primeiro dígito. Então, vamos escrever aqui. Dígito. Ok? A fórmula é muito simples. A fórmula é muito simples. Coloque igual. Digite esquerda. No momento que você começar a digitar, vai aparecer. Coloque o mouse acima e dá dois cliques. Aparece aqui. Texto. Ponto e vírgula. Número de caractere. Qual o texto que eu quero? Eu quero dessa célula, que seria A2. Coloco o ponto e vírgula e somente o primeiro dígito que eu preciso. Dê um Enter. Pronto. Apareceu o 3. Se você arrastar aqui, vai aparecer o 2. Porque aqui é 27. Este número é 15. Então, consequentemente, vai aparecer qual? O 1. Beleza? Passando aqui para vocês. 3, 1. Aqui tem que ser o 1 também. Está vendo? Bom, só que tem um milhão e poucas linhas. O que você vai fazer? Muito simples. O Excel te ajuda nisso. Passe o mouse. Quando aparecer essa cruz preta, dê dois cliques, vai selecionar tudo. E aperta Enter. Ele vai demorar um pouquinho porque tem muita linha. Mas já vai resolver. Quer ver? Ih, rapaz. Será que eu fiquei na mão? Aê! Uhul! Caraca! Show de bola. Pegou todos. Vamos pegar uma linha qualquer aqui? Só para verificar se funcionou. Linha. Essa linha. 21, 2. Está vendo? Ótimo. O que nós vamos fazer agora? Está aqui tudo. Segunda situação. Você vai separar em números. Quais são os números? 1, 2, 3. Então, números. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e, finalmente, o 9. Ok? Vamos melhorar essa tabela um pouquinho? Colocar. Aí, vai ficar mais bonitinho aqui. Pronto. Esses são os números. Agora, eu preciso de contar quantos números 1 estão aqui. Certo? Então, vamos contar. Vou colocar o nome dessa coluna de contagem. Contagem. Qual é a fórmula para isso? Também muito simples. Vamos utilizar o igual. E você vai escrever Conte. Vai aparecer, ó. Conte-se. Conte-se. O que é esse Conte-se? Ele já está escrevendo aqui. Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Beleza? Então, dê dois cliques. Qual é o intervalo? O intervalo seria desse B2 até o último. Então, clicou no B2, Shift, End, setinha para baixo. Pronto. Fá até o final. Ótimo. Após isso, você tem que colocar o critério. Qual o critério? Primeiro, ponto e vírgula. E o critério que eu quero? Aí, pessoal, vamos voltar lá para o início. O critério que eu quero é que seja o número 1. Então, eu vou utilizar esta célula aqui. Fecha o parênteses igual. Aí. Deu 566.048 dígitos 1. Se eu pegar e arrastar aqui, vai acontecer o seguinte. Todos vão ficar iguais. Por quê? Teve nem referência. O que deu errado? Vou explicar para vocês. Vou apagar aqui e explicar para vocês o que a gente vai fazer. Esta célula aqui, B2, B... Ela pode modificar. No momento que eu colocar aqui, ele não vai pegar mais o B2. Ele vai pegar só o B3 e em diante. Então, você vai... Isso aqui é outra dica. Seleciona esse espaço. E aperte F4. Aparece esse cifrão aqui. Que ele vai travar todos os processos nesse intervalo. A mesma coisa. Aí você vai dar um Enter. Vamos dar um Enter. Pronto. Vamos ver o que acontece agora? Como é que vai ficar? Deu tudo igual de novo. Ou não? Ah! Deu não. Olha aí. Olha. 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 Qual que teve mais, pessoal? De cara. O número 1. Qual teve menor quantidade? O 9. Pô! Legal pra caramba, né? Eu estou achando isso legal. Bora fazer agora o seguinte. Essa foi a contagem. Agora, eu quero saber qual será o valor real em porcentagem. Então, eu vou colocar aqui. Porcentagem. Real. Como é que eu vou calcular isso? Igual. Vou pegar. A C... Ah, não. Não. Perdão. Perdão. Antes de pegar a porcentagem, tem que pegar o somatório total. Então, vamos dar um ESC aqui. Vamos pra essa célula aqui embaixo. E eu vou fazer o somatório de tudo. E é muito simples. É só vir aqui em autossoma. Pronto. Dá a ENTER. Ótimo. Então, esse é o total de dígitos que existem. Exatamente o mesmo número de linhas que existem nessa tabela. Então, vamos lá pro real de novo. Igual. Vou pegar este valor aqui, ó. D2. E dividir pelo valor total. Pronto. Dá um ENTER. Aí, ó. 54%. Pega e arrasta. Por que que não ficou corretamente? Vamos explicar por quê. Você tem que... Travar isso aqui. Então, ó. Seleciona de novo e dá o F4. Pronto. Agora. Vamos lá de novo. Vamos ver o que vai dar. Aí, pronto. Já tem os valores aqui. Legal? Agora, a gente tem que calcular qual é a porcentagem da lei de Benford. Então, eu vou escrever aqui. Porcentagem. Benford. Como é que eu vou calcular isso? Muito simples. Igual. Log. Log da base 10. Dê dois cliques. E depois você vai escrever aqui, ó. 1. Dividido. Por essa célula aqui, ó. Que é o 1. Mais. Cadê o mais? Mais. 1 de novo. Fecha parênteses. Aí, ó. 30%. Se você arrastar e colocar aqui embaixo. Vai dar. Esse seria a lei de Benford. O correto para a lei de Benford. Já está em porcentagem. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu quero que esse número fique um pouco mais preciso. Então, eu vou aumentar o número de casas. Duas casas decimais. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, ó. Colocar. Duas casas decimais. Perfeito? Bacana. Agora. É interessante calcularmos. É importante calcularmos. A variação. Tá bom? Variação. Então, eu vou escrever aqui, ó. Variação. Vou explicar já já o que significa essa variação. É uma... Muito simples. Igual. Seria a subtração. Desta célula aqui. Menos. Esta outra célula. Olha aqui. Pronto. Tá aqui. Arrasta até o final. Tem todas as variações possíveis aqui. Bom. No início da aula eu mostrei para vocês um gráfico. Certo? Então, vamos mostrar o gráfico de novo. Vamos selecionar tudo aqui. Selecionou tudo. Vem. Inserir. Gráfico. Eu vou colocar um gráfico de linha. Este aqui. Pronto. Pessoal. Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu aumentar um pouco a tela para você... Aí, ó. Me diga uma coisa, gente. O que vocês estão achando? Tem uma curva parecida com a lei de Benford? Primeira coisa. O azul é o real que foi feito nas eleições. Benford é o vermelho. Observe que o azul, aqui o número 1, ele está maior. Maior quantidade é o número 1. O número 2 está bem preciso. Vai diminuindo. Então, ele acompanha isso. Ele está acompanhando. Então, se ele está acompanhando, é possível que esteja de acordo com a lei. Mesmo que ele tenha essa quantidade de números 1s superior a 30%. Mas, verifiquem. A quantidade de número 1 foi exatamente maior. Interessante, né? A lei de Benford é muito legal. Bom, para fazer esse teste, eu vou fazer aqui o teste aqui quadrado. O que esse teste aqui quadrado faz? Ele me dá exatamente a variação. Que pode ser de 0.000000 a 1.000000. Ou seja, de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais veracidade existe nessa condição. Então, teste aqui quadrado. O que você vai fazer? Igual. Escreve teste. Já aparece para você aqui. Aqui quadrado. Teste aqui quadrado. Dê dois cliques nele. Agora, você vai colocar a variação real. Depois, a variação esperada. Qual é a variação real? A variação real foi essa aqui. Então, vamos lá. Aqui. Ponto e vírgula para separar as duas condições. E agora, a variação de Benford. Fecha parênteses. Pessoal, olha o número. Olha que interessante. 0,9999998. Isso praticamente é o quê? 1. Então, o teste quadrado te mostra que, apesar de existir muito número 1, podemos considerar que o valor real das eleições para presidente da república no Distrito Federal tiveram coerência. Muita coerência. Apesar de ter um número significativo de número 1. Então, por isso, é possível confirmar que não teve nenhuma fraude, pelo menos, no Distrito Federal. Bom, podemos fazer isso para todo o Brasil? Sim, podemos. Só que, como eu te disse, aqui nós tivemos quase 1 bilhão de linhas. 1 milhão de linhas. Desculpa, 1 milhão de linhas. Para o Distrito Federal, que é um estado que não tem uma quantidade significativa em relação a São Paulo, por exemplo. O quantitativo de eleitores de São Paulo é muito maior que o quantitativo de eleitores do Distrito Federal. Então, imagine o Brasil inteiro. Você teria que fazer uma tabela com todos os valores do Brasil. Mas é possível. E eu tenho certeza que o próprio TSE utiliza esta lei para verificar as suas contagens. Eu, pelo menos, assim espero. Beleza, pessoal? Gostaram da aula? Não utilizei o Worders de hoje. Foi o Excel. Um software que você possui em casa. E dá para fazer diversas outras coisas. Então, desafio vocês. Peguem uma tabela qualquer, pessoal. E peguem somente o primeiro dígito de cada coluna. De cada linha, de cada coluna, de cada célula. E façam essa lei. Calcule. Verifique se não está de acordo com o Benford. Então, pessoal, mais um desafio. Olha o desafio. Pegue um banco de dados qualquer. E verifique por essa lei se não está correto. Tenho certeza que vai bater. Exemplo. Pegue a quantidade de volume de água dos rios do Brasil. Você vai ver que está de acordo com isso. Pegue a quantidade de carne que é consumida por um restaurante. Quantitativo. Eu tenho certeza que vai bater esse número. Pegue a quantidade de produtos vendidos dentro da sua empresa. E verifique com isso. Você vai descobrir se você está sendo roubado ou não. Então, isso é muito útil. Bom, espero que todos tenham gostado dessa aula. Nos vemos na próxima. Beleza? Tchau. Obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Valeu. Não se esqueça de se inscrever no canal, 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 não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau.